Bota, 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 bota a base Bota, bota, bota a base Bota, bota com agressividade, faz tudo que eu mandar Bota com agressividade, faz tudo que eu mandar Se eu chamar, tu vem me empurrar Se eu chamar, tu vem me empurrar Pode, pode me empurrar Pode, pode me empurrar Pode, pode me empurrar Acabé de mim, bebê Acabé de mim, bebê Quero, quero te ver colocando Pode, pode me empurrar Bang, bang, bang colocando Pode, pode me empurrar Bang, bang, bang colocando Tô empurrando, colocando Nessa piranha eu vou soprando Eu sei que ela tá Eu sei que ela tá gostando De sentar pra traficante E todo mundo olhando De sentar pra traficante E todo mundo olhando Ucho, 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 sheu, sheu, sheu Bota a base Bota com agressividade faz tudo que eu mandar Se eu chamar, tu vem me empurrar Pode, pode me empurrar Pode, pode me empurrar Pode, pode me empurrar Acabé de mim, bebê Acabé de mim, bebê Quero te ver colocando Pode, pode me empurrar Bem, bem, bem colocando Pode, pode me empurrar Bem, bem, bem colocando Vou empurrando, colocando Nessa piranha eu vou socando Eu sei que ela tá Eu sei que ela tá gostando Eu sei que ela tá De sentar pra traficante E todo mundo olhando De sentar pra traficante E todo mundo olhando Oxô, Oxô, Oxô Oxô, Oxô Oxô, Oxô Justus Lá de Fax